E aí, tudo bem? Aqui é Arthur Lauto do Como Tocar Violino. Lembrando que é aqui nesse canal que você aprende de verdade como tocar violino sem ficar perdendo tempo aí, vendo coisas aleatórias. E nesse vídeo eu decidi falar com você que tá começando a aprender ou que quer começar a aprender a tocar violino, mas ainda não tem o instrumento. Dá pra aprender violino sem ter um violino? Então, se você tá aqui e tem já o seu instrumento, beleza. Mas, se você conhece alguém, um amigo, uma amiga, algum parente que tá querendo aprender a tocar violino, mas ainda não tem o instrumento, manda esse vídeo pra ele também ver, beleza. Ah, e se você já conhece o canal, não esqueça de ir aqui, clicar pra se inscrever se você ainda não tá inscrito. E se você ainda não tá inscrito, espero que você curta esse conteúdo, aprenda bastante coisa aqui e lá no final, se você gostar, dá um joinha, se inscreve pra participar aqui também com a gente, beleza. Bora então falar sobre esse assunto levemente polêmico. Se é realmente possível aprender a tocar violino sem ter o violino. Bora lá. Muita gente pode até achar que não, que não dá pra aprender a tocar violino sem ter um instrumento. Porém, é possível sim. Porque todo o aprendizado do violino não é simplesmente pegar o violino e sair tocando. Não é só isso. É muito mais profundo do que isso. E tem várias coisas que você pode fazer sim antes de ter o seu instrumento. Você pode aprender mais sobre o funcionamento do violino, sobre como ele é feito, sobre como ele funciona, o que ele tem, quais são as partes e tal, quais são as cordas, como que funciona pra gente fazer as notas no violino, o que ele tem, sabe? Tudo que você puder aprender sobre violino antes de ter o instrumento, você já tá aprendendo, já é um aprendizado. Você tá ali entrando mais a fundo nesse universo. Então, é sim possível. Mas, além de conhecer sobre o violino, sobre as coisas... Assim, se você ainda não sabe nada, depois clica aqui nesse izinho que fica aqui. Eu deixei um vídeo aqui que é a melhor primeira aula de violino. É uma aula que eu já coloquei aqui no canal já tem um tempo, já e tal. Mas ela é muito boa se você ainda não assistiu. Mas também tem várias pessoas que comentam lá e falam Ah, nossa, eu tô assistindo aqui a primeira aula sem nem ter o violino. E acham que isso é anormal, mas não é. Muita gente assiste essa primeira aula sem ter o violino, sim. E aprende. Você já vai poder ter uma boa noção de várias coisas pra que depois, quando você já estiver com o violino, você não perca tempo tendo que ver essas mesmas coisas. Você já vai ter visto, já vai ter anotado, já vai ter entendido melhor. E aí vai ser muito mais fácil o seu processo de aprendizado se você estiver mais engajado já com o violino, desde agora, desde quando você ainda não tem o instrumento. Beleza? Uma outra coisa que faz parte do aprendizado e você não precisa ter o violino especificamente pra isso é ouvir. Ouvir músicas sendo tocadas no violino. Passa a inserir o violino no seu dia a dia. Sabe aquelas músicas que você gosta? Seja do estilo que for, se você gosta de música pop, música internacional, música nacional, procura aí no YouTube. digita no YouTube lá o nome da música e violin, em inglês, se for uma música em inglês. Ou coloca o nome dela em português, se for uma música nacional, e coloca lá, tocada no violino. Pra ver se tem algum vídeo, se tem alguém que já tocou ela no violino, sabe? Passe a ouvir mais coisas com o violino. Pra você, primeiro, entender o que o violino é capaz de fazer. Que é praticamente tudo. A gente consegue tocar absolutamente qualquer coisa no violino. E, segundo, pra você passar a identificar mais o som do violino nas coisas, sabe? Começar a perceber o violino de uma forma diferente. E pra isso, você também não precisa ter o instrumento. É só você passar a ouvir mais coisas. E, obviamente, também você pode, além de ouvir as músicas que você gosta e tudo mais, passar a ouvir também mais músicas feitas pra violino. Como, por exemplo, os concertos para violino. Se você digitar no Google aí, ou no YouTube, digitar ali, concerto para violino, cara, vai aparecer uns 3 mil vídeos diferentes de vários concertos diferentes. De Vivaldi, de Brahms, de Mozart, de Beethoven, de compositores que você nunca ouviu falar na vida, de alguns que você já ouviu falar. E aí você vai vendo, vai ouvindo, vai vendo a galera tocando, sabe? Vai tendo uma noção maior do que é, realmente, o universo violinístico. Se você só for fazer isso depois que tiver o seu instrumento, você vai estar meio que perdendo o tempo de prática que você poderia estar tocando pra entender o que é o violino, pra saber o que o violino pode fazer. Se você já faz isso desde agora, desde quando você ainda não tem o instrumento, quando você tiver o instrumento, você já vai ter essa noção construída, você já vai saber o que é possível, as músicas que você gosta no violino, quais são os concertos que você gosta, quais compositores você gosta. Por exemplo, você pode falar, ah, eu gosto da Primavera de Vivaldi, todo mundo conhece, né? Todo mundo gosta dessa música, legal. Mas você pode conhecer mais uma infinidade de outras músicas tocadas no violino que você vai gostar, sabe? Então passe a ouvir mais também o violino de todas as formas possíveis, tanto na música popular, quanto na música erudita, que é como a gente chama essa música aí, feita especificamente pro instrumento, que é a música, no caso, instrumental. Beleza? Outras coisas que você pode fazer, mesmo sem violino, você pode assistir aulas aqui no YouTube, você pode aqui e ir no canal, cara, só aqui no Como Tocar Violino, já são mais de 300 vídeos disponíveis pra você assistir. É só clicar aqui embaixo aí, onde tiver escrito vídeos, vai lá e veja, tipo assim, 10, 15 vídeos, que você vai aprender muita coisa. Tenho certeza que de todos os conteúdos que tem, que tem de todos os níveis, todos os gostos, com certeza você vai achar várias coisas que vão ser interessantes pra você, pra você tá entrando um pouco mais aí no universo do violino, entendendo um pouco mais sobre esse instrumento maravilhoso, sabe? Então você pode ver vídeo-aulas, no geral, de todo lugar, não só aqui no Como Tocar Violino, como em qualquer outro lugar. Óbvio que eu não sei a qualidade dos outros lugares, mas aqui, pelo menos eu já sei, e sei que você vai ter bastante coisa, tá bom? Então dá uma olhada, assista mais vídeos-aulas, Veja aí em blogs, na internet, sobre violino, existe blog sobre violino, existe fóruns, de discussão de coisas, se você souber falar em inglês, então, putz, tem um que se chama violinist.com, que é violinist.com, nesse site, é um fórum de violinistas do mundo inteiro, discutindo coisas de violino, sobre cordas, breus, violinos, gostos musicais, aulas, etc, tem tudo, tudo que você imaginar, lá as pessoas trocam ideias sobre isso, mas aí é em inglês, né? E em português, você pode buscar também na internet, se você digitar aí, digita no Google, lá, uma dúvida que você tem, e você vai ver, em algum momento, você vai achar um fórum falando sobre violino, sobre música e tal, geralmente, essas coisas de música, você encontra lá no Cifra Club, lá o fórum, né? Os tópicos e tudo mais e tal, não é específico para violino, mas vai ter também coisas de violino, você pode achar outros lugares, outros meios aí, de conversar também sobre violino, é legal, sabe? Então, assim, busque mais informações de todos os jeitos, com videoaula, em sites, em blogs, em fóruns, tem até o material lá do Como Tocar Violino, se você entrar no site, como tocarviolino.com.br, tem um monte de coisa lá, tem e-books, tem mais um monte de coisa falando sobre o violino, então, passe a ver mais coisas de violino, no seu dia a dia, entenda o violino, mais profundamente, mesmo antes de ter um violino, tem várias pessoas, que começam a estudar, já aconteceu, já vi vários alunos, que entraram no curso, tinham violino já, e aí, estava lá, e tipo, e nem sabia um monte de coisas, que dava para estar sabendo, já desde antes, se você, desde agora, entender isso, que dá para fazer, sim, dá para aprender um monte de outras coisas, sem necessariamente ter o violino, você já vai estar subindo, um degrauzinho ali, sabe? Então, aproveita esse momento, para isso também, tá bom? E, obviamente, que tocar violino, não é só pegar o violino, sair tocando, ou saber mais sobre violino, você também tem que saber mais, sobre teoria musical, sobre ler partituras, solfejo, identificar ali, os ritmos, as notas, as durações, as figuras, tudo, tudo que envolve, a parte aqui, da teoria musical, você já pode fazer isso, mesmo sem ter o instrumento, você já consegue ver, essa parte mais teórica da música, você consegue aprender um monte, cara, e assim, só nesse primeiro item, você poderia ficar anos, aprendendo só teoria musical, que você ia desenvolver, muita coisa assim, porque é realmente, tem muita coisa na teoria musical, você poderia ficar anos, então assim, é só para pegar esse momento, que não sei quanto tempo vai ser, que você ainda não tem o violino, sei lá, algumas semanas, alguns meses, aproveita esse tempo, para ir aprendendo já, sobre essa parte teórica, porque é um conteúdo, praticamente infinito, aproveita agora, para entender como que lê partitura, como que você faz um solfejo, sabe, se você ainda tem dúvidas, se você não sabe ler partitura, ou alguma coisa do tipo, quer entrar mais profundo nisso, tem uma aula que eu fiz aqui, só sobre ler partitura, é uma aula completa, só falando sobre isso, para você conseguir identificar, tal, se você até já sabe, mas não sabe como praticar, muito bem, não lê tão bem as notas, tal, tem um outro vídeo aqui no canal, que chama, como melhorar sua leitura musical, em 200%, que lá dou várias dicas, de como praticar, e tudo mais, sabe, então, assim, primeiro, tanto essa opção, quanto a outra opção, você já teria sanado, se você visse mais vídeos, aqui do canal, não é à toa, que tem essa placa, aqui atrás, que são de 100 mil inscritos, eu não cheguei em 100 mil inscritos, fazendo esse vídeo hoje, é todo o trabalho, que eu fiz, até aqui, então, entra nos vídeos, que já foram feitos, que vai ter muita coisa legal, para você ver, e para você aprender também, beleza, então, dá uma olhada lá, que você vai também, poder se aprofundar, nesse lado teórico, mesmo sem ter o violino, beleza, então, essa é uma das coisas, que a gente pode fazer, sem ter o violino, e sem ser somente, sobre o violino, o que mais, que a gente pode fazer, desenvolver, a apreciação musical, o que é apreciação musical, é quando a gente passa, a ter uma escuta, mais ativa, na música, e não só, simplesmente, ouvir a música, porque é bonita, porque eu gosto, mas sim, ouvir uma música, e perceber, assim, falar, tem violino aqui no meio, e esse outro som, que outro som é esse, é uma viola, é um violoncelo, é um piano, é um trompete, uma clarineta, que instrumento é esse, é uma harpa, sabe, você passar a ouvir as músicas, e não só, deixar que ela entre no ouvido, e sair pelo outro ouvido, mas sim, que ela entre no ouvido, e você pense, sobre aquilo que você está ouvindo, isso é a escuta ativa, isso é, a sua apreciação musical, aprender a ouvir, as notas, e as músicas, de uma forma, um pouco mais elaborada, além do lazer, do simples fato, de ouvir música, sabe, de curtir, além disso, a gente pode, ter um pouco mais de noção, sabe, falar, nossa, esse timbre do violino, está diferente, por que está assim, será que ele está tocando, com o dedo, que isso é uma técnica, existe, se chama pizzicato, que toca assim, e pode ser, ou, nossa, mas está, nossa, esse trecho aqui, está bem, bem baixinho, que é o que a gente chama de dinâmica, na música, se você estudar teoria, você vai descobrir sobre isso, e aí você vai falar, ah, então aqui, eles estão tocando, piano, que é baixinho, agora está forte, sabe, então, aos poucos, você começa a entender, as coisas que você vê na teoria, nessa parte, na parte de apreciar a música, e ouvir de uma forma, um pouco mais técnica, um pouco mais ativa, e não só simplesmente, nossa, que lindo e está ótimo, sabe, mas além do que lindo e está ótimo, tem uma série de características, nas músicas, que você pode ouvir, sabe, então, passar a ver as músicas, de uma forma diferente, não ver, né, ouvir, mas, você entendeu o que eu quis dizer, óbvio que também faz parte, da apreciação musical, identificar ali, dentro da música, os ritmos que tem, sabe, os sentimentos, que aquela música passa, né, por tipo, por exemplo, quando você ouve uma música, mais enérgica, tipo, a quinta, sinfone de betor, se você for ver, historicamente, o que que os, os grandes musicólogos, quando analisaram, tal, e tudo mais, eles falam que isso daí, é o destino, batendo na sua porta, papapá, papapá, sabe, atende aí o destino, tal, então assim, além de você entender, um pouco mais, sobre teoria, sobre apreciação, você vai entender, um pouco mais, dos sentimentos, tal, você pode ver também, essa parte histórica, você pode entender, um pouco mais, quem foi Beethoven, o que que ele fez da vida, por que que Beethoven, é tão famoso, por que que Mozart, é tão famoso, sabe, pesquisar um pouco mais, sobre esses compositores, sobre a importância deles, na história do violino, por exemplo, Vivaldi, foi um dos ícones, assim, no que transformou o violino, no que a gente vê hoje, tipo, só Vivaldi escreveu, trocentos concertos de violino, enquanto Mozart, por exemplo, escreveu cinco, né, Beethoven escreveu um ou dois, Jacobs escreveu dois, sabe, então, Vivaldi escreveu um monte, tinha, sei lá, 80 concertos, nem sei quantos concertos tem de violino, tem muito, então, sabe, pesquisar um pouco sobre isso, quem foi, tal compositor, o que que ele fez, por que que ele é importante, por que que a gente ouve falar, ou até mesmo de compositores, que você nunca ouviu falar, sei lá, por exemplo, já ouviu falar de Rinsky Korsakov, é um grande compositor, porque ele era um orquestrador muito bom, sabe, então, de repente, você pesquisando, entendendo mais sobre a história da música, você vai chegar nesses nomes, e vai ver as importâncias de cada um, na história da música, geral, e na história do violino também, então, você pode já fazer isso, sem ter violino, e você vai estar aprendendo, coisas que lá na frente, quando você estiver com o seu instrumento, vão sim, te ajudar, vão fazer influência, porque na hora de tocar alguma coisa, você tem que considerar, que aquilo que você está tocando, foi escrito por alguém, em algum momento da história, então, quando você toca, por exemplo, um concerto de Vivaldi, você não toca igual, você toca um concerto, que foi escrito por Beethoven, ou por Mozart, ou igual você tocaria uma música popular hoje, não é assim, porque existem características específicas, para cada período da música, por exemplo, o período barroco, o período clássico, o período romântico, o período moderno, tem vários períodos, entender um pouco mais sobre isso, e você não precisa ter violino para isso, você pode já ver desde agora, e vai te ajudar bastante, beleza? Além desse monte de coisa, você viu assim, já teve um monte de coisas, que você pode estudar sem um violino, que só se você falar assim, cara, vou focar só nessas coisas, que o Arthur falou aqui, você já vai ficar anos, para aprender tudo isso, antes de pegar o violino, então, óbvio que você vai pegar o violino, em algum momento disso, e aí você vai continuar, lendo sobre essas coisas, estudando mais, melhorando a teoria, melhorando a sua apreciação musical, melhorando os seus conceitos históricos, e tudo mais, mas também tocando na prática, você não vai ficar só nisso, e só depois pegar o violino, você vai pegar em algum momento aí, mas além disso tudo, você pode também, por exemplo, estudar e aprender mais, sobre percepção musical, percepção musical, é quando a gente passa a entender os sons, de uma forma diferente, e não só aquele negócio de ouvir as músicas, e tudo mais, não, a gente passa a entender os sons, e as relações que existem, entre as notas, por exemplo, quando você ouve lá, uma melodia, sei lá, infiel, da Maria Mendonça, sabe, quando você ouve isso, você não ouve simplesmente, por ouvir a música, mas, começar a pensar, nas relações, que as notas têm, por exemplo, ela começa a ir, que nota que é essa? aí você pode, de repente, se você não tem aí, numa disposição, de um instrumento, de um violino, de um teclado, o que for, você pode baixar no seu celular, um aplicativozinho de teclado, e achar, ah, qual nota é essa? Ah, essa nota aqui, sei lá, nota sol, sol, ah, beleza, e aí você já vai internalizando aquele som, anota sol, sol, beleza, e o que ela faz depois? Ei, infiel, teu som, que nota é essa próxima? cria essa relação, o que que eu conheço, que tem esse som, para achar essa relação, você vai montar isso aos poucos, sabe? Eu, por exemplo, eu uso, numa dessas relações assim, eu sempre lembro da música do Superman, e aí eu sei quais são as notas, é sol, sol, do, sol, sol, do, sol, do, então quer dizer que, ei, infiel, é sol, do, e aí você pode achar todas as outras notas, criando relações, mas para isso, você precisa praticar e entender, como que é, o que faz, como funciona, a bendita da percepção musical, então, isso você pode estudar, vai levar anos, para você desenvolver uma percepção musical, realmente boa, e você já vai estar com o violino depois, mas se você falar assim, ah, só vou estudar a percepção, vai ficar anos, para você ter um ouvido realmente muito bom, e tirar depois essas músicas de ouvido, e tudo mais, tudo isso é graças à percepção musical, então você pode já, desde agora, estudar a percepção musical também, para passar a entender as notas, e as relações entre as notas, de uma forma diferente, de uma forma mais técnica, de uma forma mais compreendida, realmente assim, de forma auditiva, então, além de você, tipo, você aprendeu lá, a ler partituras, a escrever as notas na pauta, e tudo mais, a percepção vai te ajudar, a identificar essas notas na partitura, montar as relações entre elas, e os sons, entendeu? Então a percepção vai te ajudar muito, e depois, lá para frente, quando você estiver com o violino, uma boa percepção musical, faz com que você toque mais afinado, porque na hora de tocar, a gente tem que estar com o ouvido ligado, 100% do tempo, porque no violino não tem marquinhas ali, não tem traços, igual no violão, na guitarra, a gente tem que colocar o dedo, e saber qual é o som, que aquela nota vai ter que ter, então para isso, tem que trabalhar a percepção musical, ou seja, se você já começar a trabalhar desde agora, quando você tiver o seu violino, você vai tocar muito mais afinado, do que as pessoas, que só estão começando naquela hora, a pensar sobre percepção musical, você vai tocar afinado, porque você já trabalhou isso antes, então aproveita esse momento agora, para também estudar percepção musical, beleza? E obviamente, muitas outras coisas aí, que você pode aprender sobre violino, quais são os tipos de madeira, que se utilizam nos violinos, quais são as curiosidades do instrumento, quando você vai comprar o seu violino, você vai pesquisar, qual é o melhor violino para comprar, o que eu tenho que buscar nesse violino, se você quiser, depois você entra no canal aqui, vai lá ver também, tem vídeo só falando sobre isso, qual é o melhor violino para iniciante, qual é a diferença de violino para iniciante, intermediário, avançado, profissional, etc. Cara, tem vídeo sobre tudo isso aqui no canal, então aproveite esse tempo que você está agora, sem instrumento, às vezes a pessoa fala assim, ah não, eu não tenho instrumento, então não vou esperar, quando eu tiver o instrumento, eu vou estudar. Cara, você só está perdendo tempo, se você for esperar ter o instrumento, para estudar essas coisas, que você não precisa ter o instrumento, você só vai perder tempo, porque lá na frente você vai ter o instrumento, e não vai dar para aproveitar o máximo possível dele, porque você não fez isso antes, então aproveita esse momento, veja lá, qual é o instrumento que você pode comprar, ah, eu tenho um X, eu posso gastar, sei lá, 500 reais, que violino que está dentro dessa faixa, vê no mercado livre, vê nas lojas, vê nos lugares, faz uma tabelinha, e pega as informações de cada um, vê lá no vídeo, por exemplo, qual que é o melhor primeiro violino, para você comprar, aí você vai ver, quais características eu tenho que ir atrás, aí você vê, quais desses que você viu, qual dessa tabelinha, tem essas características, você fala, opa, então esse aqui está legal, esse aqui pode ser também, esse aqui pode ser, dentre os três, qual que é mais barato, qual que vai ser mais assim, o custo benefício, sabe, e só isso daí, já vai dar um trabalhão para fazer, mas só que você tem que saber, o que você vai buscar no seu violino, não simplesmente, ah, alguém falou para comprar o violino X, eu vou lá e compro o violino X, aí você compra o violino sem ajuste de luthier, compra o violino que é de madeira compensada, sabe, você pode entrar num monte de coisas erradas, pagar mais caro, às vezes você vai na loja da sua cidade, aí fala, me dá um violino aí, e o cara te fala, ah, esse aqui é um violino bom, esse aqui é um violino ruim, compra esse aqui, que esse aqui é bom, aí você compra, paga mais caro, você não sabe o que você está fazendo, você não sabe se foi ajustado por um luthier ou não, então assista antes desses conteúdos, aprenda sobre como fazer a compra de um violino, comprar um violino, é tipo comprar um carro, você não vai chegar lá do nada, falar, gostei do seu carro aqui, toma, toma o dinheiro, dá o carro, e você não sabe de nada sobre o carro, às vezes você não sabe nem dirigir, não é a mesma coisa, não é porque o valor é, sei lá, 500 reais, ou menos, até você encontra usados, até por menos, como que eu faço para escolher um violino usado? pesquisa primeiro, o que você tem que ver, então sabe, aproveita esse momento de antes, é realmente aproveitar o tempo, e não perder esse tempo agora, deixando para depois o que você já poderia estar fazendo, entendeu? Então aproveita esse momento, entra nos vídeos do canal, vê aí tudo que você tem, e que pode ser útil para você nesse momento, no seu nível de aprendizado agora, e já vai aprendendo, aproveita esse momento, beleza? É só assim, a regra básica do negócio, é aproveitar o momento, e não perder tempo, beleza? Mesmo que você não tenha um violino, você já pode aprender, uma série de outras coisas, usa esse tempo, para isso, beleza? Ah, eu também não podia deixar de falar, para você que está agora, começando a aprender e tal, entra lá no site, como tocarviolino.com.br, coloca lá seu nome, seu e-mail, faz seu cadastro lá, porque assim que tiver qualquer novidade, qualquer coisa, qualquer coisa a mais, que você possa saber, eu vou te mandar lá no seu e-mail também, então faz lá o seu cadastro e tal, por exemplo, se tiver, daqui a algum tempo, eu tiver vagas para novos alunos, você vai receber lá no seu e-mail, você pode ser meu aluno, pensou? Você poder aprender comigo, de verdade, desde o zero ali, até mesmo na compra, eu ajudo meus alunos, quando entra algum aluno, que não tem violino, eu ajudo até na compra, por exemplo, ele vê lá no OLX os violinos, e me fala, ó professor, esse e esse que está dentro do meu patamar aqui de preço, o que você acha? Aí eu vejo, falo para ele, ó, conta se esse aqui tem isso, aquilo e tal, então eu ajudo realmente, então de repente, se você se cadastrar lá no computadorvelino.com.br, quando tiver uma próxima turma, novas vagas para novos alunos, que abre só, assim, muito esporadicamente, mas quando abrir, você vai saber, e aí você vai poder sim, ser meu aluno, e aprender mais comigo, diretamente comigo, com orientação, com acompanhamento, tudo mais, né, todos os meus alunos tem contato diretamente comigo, então é diferente, né, então, se você quiser também saber sobre essas coisas, aproveitar melhor o seu tempo no futuro, entra lá no site, faz seu cadastro, para você poder aprender um pouquinho mais comigo também, quando tiver vagas, beleza? Com isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido um pouquinho mais, e não perca tempo, não perca esse tempo que você está tendo agora, de forma ociosa, né, porque às vezes a gente fica nessa, né, ah, não, eu estou trabalhando muito, estudando muito, depois eu vejo esse negócio do violino, tal, e aí você fica, perde tipo, duas horas por dia, vendo TikTok, vendo Instagram, vendo coisas aleatórias, que não vão te acrescentar em nada, sendo que você poderia já sim, estar aprendendo alguma coisa, que vai ser útil no violino, então aproveita esse momento, beleza? Muito obrigado, se você curtiu esse conteúdo aqui, achou massa, coloca aqui embaixo aqui, o seu joinha, se inscreva, se você ainda não está inscrito, pode comentar, com críticas, sugestões, dúvidas, qualquer coisa que eu respondo também, e muito obrigado pela sua presença, lembrando que a gente se vê sempre, nas quintas-feiras, igual essa aula aqui que você viu, que é uma aula gravada, tal, que você vai aprender um pouquinho mais, na segunda-feira eu faço uma live, às 18 horas, que você pode entrar e perguntar, ao vivão para mim ali, a gente troca umas ideias e tudo mais, e no sábado, às 15 horas, às 3 horas da tarde, tem uma série que se chama Dominando o Violino, inclusive já tem mais de 30 capítulos, você pode entrar nos vídeos também, digitar lá, Dominando o Violino, você vai achar, são aulas de verdade, é um podcast, a gente começa conversando, trocando umas ideias com os alunos, e depois tem uma parte prática mesmo, tocando, corrigindo, ajudando, dando dicas, tal, que pode ser útil para você também, mesmo que você não tenha o violino agora, depois, quando você tiver, você não vai cometer esses erros, que eu já corrigi nessas aulas, então dá uma olhada lá, ter certeza que você vai gostar, beleza? Muito obrigado, até a próxima então, e tchau, tchau!